Bom dia, bom dia galera. Galera, eu tava pensando aqui, às vezes, eu já até pensei em parar de buscar, dá um beijo aqui, dá um beijo, de parar o meu sonho por conta da minha ansiedade, por conta da minha pressa, só que aí a gente vem e a gente reflete, será que se a gente tivesse aquilo que a gente tanto desejava no nosso tempo, será que daríamos valor, o verdadeiro valor? E às vezes a gente pergunta pra Deus, por que demora? Por que tanto tempo de demora? Não, gente. Eles gostam, eles amam brincar. E aí, a gente recebe aquilo que a gente tanto queria, mas não no nosso tempo, no tempo de Deus. E aí, a gente percebe que se a gente tivesse recebido aquilo que a gente tanto almejava no nosso tempo, a gente não ia dar conta, ou eu não ia dar valor. Então, assim, pra aquelas pessoas que estão me ouvindo agora, se você quer tanto uma coisa, não desista, mas espera e descansa em Deus. Que no tempo dele, tudo é melhor. E tudo vai dar certo. E aí vocês vão saber o porquê do tempo dele, tá bom? Beijo, bom dia.